Olá pessoal, tudo beleza? Este é o 19º vídeo da série Efeito de Títulos e Textos Este efeito é muito simples, fácil de fazer E o efeito, na minha opinião, fica muito bacana Vamos assistir, é um flash que passa, aparece o título Vamos lá, vamos assistir Perceberam? Então é isso aí Então vamos começar a fazer um do zero Eu já estou com uma figura colorida Que dá um aspecto de velocidade Que eu, na verdade, peguei da internet Vamos aumentar aqui, para ficar mais fácil de trabalhar O tamanho disso aqui é mais ou menos uns 10 frames Então o que nós vamos fazer? Nós vamos dar velocidade para este desenho Vamos dizer assim, para esta figura Então vamos em Controle de Efeitos Já estamos em Controle de Efeitos Vamos clicar em cima desta imagem Olha, aqui nós estamos no início dela Vamos puxar esta imagem para fora Ela está bem no centro Vamos puxar para fora Até ela sair todinha para fora E vamos marcar o início Então vamos marcar o relógio aqui Que aí nós vamos fazer o caminho dela Nós vamos andar aí uns 8 frames 9, quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 frames Neste 9 frames aqui nós vamos jogar Passar com esta figura rapidinho aqui Vocês vão perceber que eu vou voltar Eu vou voltar e vou tirar lá fora do lado direito Ela surgiu do lado esquerdo E vamos tirar do lado direito Pronto, com isso a gente já deu velocidade Está vendo? Neste desenho Então qual que é a ideia aqui? Eu já estou com os títulos pronto Então nós temos dois títulos O J.A.ZARA e o APRESENTA Vamos ver Aqui a posição dele é deixar bem no centro Mais ou menos no centro Não está legal ainda, está vendo? Porque antes dele passar já está aparecendo o nome Então é voltar um pouco E aí que é o segredo Tem que estar bem posicionado isso Olha, passou Ainda está um pouquinho Aparecendo Volta mais um pouquinho E aí nós vamos lá Eu acho que ainda está um pouco aparecendo aqui Viram? Perceberam? Então olha O desenho passa E aparece o texto embaixo Agora nós vamos para o próximo O próximo Uma vez que a gente fez a velocidade Nós vamos duplicar Tecla ALT E duplicar essa figura E fazer a mesma coisa Neste outro Que aí é um APRESENTA Que é o texto APRESENTA Vamos pôr bem em cima Posicionamos no meio E vamos puxar Para cá Então aqui Acho que está legal Apresenta Viram? Então dá a impressão Que ele passou e escreveu a letra Ficou legal, né? O próximo Aí aparece já Vamos duplicar novamente Isso aqui ALT Puxa para cá E vamos fazer aparecer A imagem Está vendo? Não está legal Porque ainda Ele não saiu Nós vamos ajustar aqui Quando ele estiver totalmente fora Aqui não está legal Porque está aparecendo Então vamos puxar isso aqui Um pouco mais para frente Vamos ver se ficou bom agora Na hora que ele estiver saindo Aparece a imagem Ficou bom, né? Pronto Pessoal É isso aí Terminou Vamos só Encostar um pouco mais para cá Para não dar muito Muito quadro negro E terminou o nosso efeito Vamos ver como ficou Então esse é o novo, hein? Já tinha um pronto Esse é o que a gente terminou de fazer Vamos pôr aí Em tela grande E vamos assistir Viro Apresenta E agora vem a imagem Legal, né? Turma Então é isso aí Se gostaram Deixam um like No final do vídeo E até a próxima Muito obrigado Tchau Tchau